Boa tarde, TVA Esportes chegando e no programa de hoje vamos conhecer a nadadora Etienne Medeiros. Primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro num campeonato mundial. E ela fala do desafio de conquistar uma medalha olímpica no Rio este ano. Também vamos conversar com o Birajara Cardoso, coordenador do projeto Vila Campinho, que atende a gurizada aqui da Vila Cruzeiro. E começamos com um nadador para atleta que traz o verde e amarelo no nome. É o André Brasil. Eu vivi um ano bem difícil, eu tive uma lesão importante no final do ano de 2014. E bom, 2015 veio exatamente para uma volta, uma reviravolta na minha vida, voltar para mim ao esporte. Eu que não sabia se ia operar ou não da minha coluna, eu que não sabia se ia voltar a fazer melhores marcas. Voltei a um campeonato mundial, onde eu tive excelentes resultados, voltei a melhor forma possível. Um pano americano também com resultados. Então, a volta, se Deus quiser, para que a gente possa concretizar e pensar já no ano que vem. Você considera que foi surpreendente de alguma maneira para você o seu desempenho? Foi realmente uma volta, sabe? Acho que para o atleta é principalmente uma lesão importante que te tira muito tempo. Eu fiquei quase dois meses sem treinar, sem poder estar ali fazendo o que eu gosto de fazer. Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Era até engraçado que depois, acompanhando vídeos pela internet, o que estava acontecendo, eu vi exatamente o que o locutor do evento falava. É um atleta que tem três campeonatos mundiais, com esse título é o quarto campeonato mundial. E bom, você está falando com um tetracampeão mundial em duas, em três provas. Então, isso para mim realmente era simplesmente consagração de um ano que foi espetacular. Para ter conquistado o que conquistou, André contou com a ajuda do técnico Felipe Domingues, que resolveu inovar na preparação. Ele treinou em uma universidade na Califórnia, nos Estados Unidos, junto com Tiago Pereira e outros atletas de ponta, americanos e russos. Para o André, nadar com Tiago Pereira especificamente foi determinante. Ficar três semanas com ele me colocou numa situação de que, bom, sabe aquela coisa, toca aqui, você é de carne e osso, você não faz nada diferente do que eu faço. Saí um pouco, vi outras coisas, treinos diferentes, aproveitei bastante, esparei a cabeça, esfriei um pouco, voltei da melhor forma possível. Mas 2015 já é página virada. Para pensar no próximo ano, André deu uma paradinha em um lugar simbólico. Ele é carioca, mas compete pelo Pinheiros de São Paulo. Sempre que pode, André volta à cidade natal para rever a família, ou passear com o cachorro dele, o Bolt. O intuito é relaxar, mas 2016 é ano de Paralimpíada, né? E na casa do André, você vira a cidade, você ser da cidade, a cidade é a cidade-sede da Olimpíada. Você, toda vez que você vem, o que você tenta pegar daqui, de repente, da vibe? Ares e vibe. Eu acho que é muito disso que você falou, sabe? A gente já começa, a gente está aí há menos de um ano já dos Jogos. A gente já começa, a cidade começa já a se preparar, a respirar essa nova, enfim, nova e talvez inédita, porque vai saber, acho que vivo a gente não vai ver uma outra Olimpíada, talvez, não digo nem no Brasil, mas talvez aqui na América do Sul. É simplesmente poder relaxar para começar um ano recarregado, um ano mega importante. Qual é o seu pedido, então, para esse 2016? Bom, eu espero que o Papai Noel possa me trazer algumas medalhas o ano que vem. Já não escondo já mais de ninguém, fica muito claro. Na China eu ganhei cinco medalhas, em Londres eu ganhei cinco medalhas. Quem sabe o ano que vem a gente possa ganhar cinco medalhas. Para ajudar o Papai Noel a dar o presente que o André quer, a torcida brasileira tem que fazer a parte dela. Eu espero que a gente possa ter o apoio, assim como no futebol, brincando, né? Talvez a décima segunda camisa, para que o público realmente esteja participando. Para quem vai pagar R$ 2.500 para assistir o Bolt ou o César, pode pagar R$ 110 para assistir o Daniel e o André. É isso aí, muita sorte ao André e que venham mais cinco medalhas nas piscinas do Rio. E falando em Rio de Janeiro, a Rede Hoteleira está se preparando para receber o público que vem assistir os jogos. Confira. Considerado um dos pontos fracos durante a candidatura do Rio para a Olimpíada em 2009, a Rede Hoteleira do Rio conseguiu superar a meta de 40 mil quartos para este ano. Por isso, não será preciso suprir a carência de vagas com transatlânticos, como havia sido apontado na época. Só o navio deve ficar ancorado na Praça Moá, com cerca de 1.900 vagas para ser usado como hotel flutuante. A expectativa da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis é de que a oferta de quartos durante a Olimpíada e Paralimpíada chegue a 62 mil, número 55% maior que a proposta inicial. No ano em que foi escolhida como a sede dos jogos, a cidade do Rio tinha 28 mil quartos. 80% deles estavam na Zona Sul. Desde 2009, na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste, que concentra parte das competições, o número de quartos de hotel saltou de 3 mil para 12 mil. E não são só os hotéis, a parte hotéis e residenciais com serviços que entram na conta de vagas do comitê organizador. A disponibilidade de hospedagem também está contando com vilas, como a dos atletas, que se tornarão condomínios residenciais com capacidade para 10 mil acomodações. Se levar em conta a oferta de albergues e de imóveis particulares oferecidos por aplicativos na internet, o total de vagas pode passar de 95 mil. E que o pessoal, além dos jogos, possa curtir muito a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. E por aqui na nossa aldeia, quem visitou a aldeia Chavante do Brasil de Pelotas foram os Caigang. E a recepção foi bem legal e nem poderia ser diferente. Vê comigo. Duas tribos, Chavante e Caingang. A primeira formada por índios do centro-oeste do país que, em Pelotas, viraram símbolo de time de futebol. A segunda é composta por indígenas distribuídos por sudeste e sul e que, aos poucos, também tentam encontrar o seu lugar na cidade. Mas, pelo menos por um dia, Grêmio Esportivo Brasil, o Chavante de Pelotas e os Caingangues, índios que escolheram Pelotas, formaram uma só tribo. O Brasil de Pelotas querendo nós ajudar, querendo nós conhecer, né, sabe? Porque os índios também gostam, também, né, sabe? Gostam muito, bastante, de atleta, de jogar futebol. Em Pelotas estão fixadas 16 famílias que, até novembro do ano passado, viviam em Chapecó, Santa Catarina. Resolveram vir para cá buscando melhores condições e, atualmente, estão localizados próximo à rodoviária da cidade. E eu aqui, sabe, a gente está agora, a primeira vez que nós estamos mostrando a nossa cultura artesanata, que nós fizemos a mão, então o povo está gostando, né? Estão gostando, estão gostando, estão gostando, estão comprando, estão comprando. O meu sentido é de eu me colocar meus filhos na escola, né, sabe? Na escola. Na iniciativa, o Brasil buscou as famílias Caingang no ônibus do clube e levou até o estádio Bento Freitas, onde conheceram os jogadores e o técnico Rogério Zimmermann. As crianças jogaram bola, correram pelo gramado e todos foram presenteados com a camisa chavante. Mas, talvez o mais importante, receberam uma doação de água e 100 quilos de arroz, feijão e massa. O time rubro-negro ainda não estreou oficialmente, mas deu o pontapé inicial para que Pelotas olhe para uma bela causa em 2016. Está aí o Brasil. E este ano representa o Rio Grande do Sul na Série B do brasileiro e começa 2016 conquistando mais torcedores. E nesta semana o Grêmio Náutico União recebeu as crianças do projeto Patrulha do Mar de Capão da Canoa. O projeto é da ONG Seacria. Vamos ver. Capão da Canoa é uma das praias que mais recebem veranistas no litoral gaúcho. Mas tem gente que prefere deixar a praia e se divertir na cidade. São os jovens patrulheiros do mar que vieram até a sede do Grêmio Náutico União, um dos mais tradicionais clubes de Porto Alegre. Em ordem, como bem ensina a tradição aprendida na parceria com os bombeiros, eles entram no clube. Se bem que é possível flagrar uma pequena falta disciplinar. O que aconteceu que faltou o chinelo? É que arrebentou. Vai fazer o exercício mesmo assim? Não importa. Logo, todos estarão sem chinelos para a primeira atividade do dia, um circuito de ginástica artística. Foi um tal de salta, pula, rola e se diverte que Sara nem sentiu falta do mar. A praia tem todo dia lá em Capão? É. E aqui? Não. Essas coisas, essas atividades lá do Seacria são melhores do que ir para a praia? Sim. A turma tem entre 6 e 14 anos. São filhos de trabalhadores que no verão tem carga extra de trabalho. Participar do projeto evita que as crianças fiquem soltas na rua. Com certeza dentro de Seacria eles encontram alguma coisa que na brincadeira comum eles não vão encontrar. Que são alguns valores que a gente transmite. Valores que já ficaram esquecidos com o tempo. Questão de carinho, questão de dar a atenção que eles necessitam. De talvez até dar o limite que a criança quer. Eles ainda assistiram a apresentação das atletas que vão representar o Brasil no Grand Prix de Ginástica Rítmica em Moscou no mês que vem. Quem sabe daqui não surge um novo competidor? Não, não é isso que importa. O Grêmio Náutico União está num contexto social, da comunidade em geral. E a gente sempre busca atletas nas comunidades. Então isso é uma parceria que a gente tem. E a gente transmitir esse conhecimento, essa iniciação esportiva, uma noção rápida para essa criançada é muito bom. Porque desperta neles o interesse pelo esporte. Após o intervalo, nós conversamos com a secretária de turismo de Picada Café, município da Serra Gaúcha, que oferece alternativa de lazer e esporte para o veraneio. Fique aí, a gente te espera aqui. No TVA Esportes, estamos recebendo a secretária de turismo de Picada Café, a secretária Clary Spindler. Secretária, boa tarde, prazer em tê-la aqui na TVA. Boa tarde, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada por ceder mais esse espaço para divulgarmos essa programação de verão que teremos agora, nos próximos dias. Picada Café as pessoas talvez desconheçam, mas Picada Café fica perto de Porto Alegre, 80 quilômetros. Isso, Picada Café fica em torno de 80 quilômetros da região de Porto Alegre. Fica na região serrana, antes de Nova Petrópolis ou depois de Nova Petrópolis? Antes, né? Antes de Nova Petrópolis. Me diga uma coisa, qual é a população hoje de Picada Café? Em torno de 6 mil habitantes. 6 mil habitantes. E qual é, secretária, essa programação de verão, digamos assim, alternativa, né? Para aquelas pessoas que não gostam de praia, que cansaram já da praia, ou que preferem a serra, preferem locais mais tranquilos para aproveitar as suas férias ou o seu final de semana. Nos fale um pouco a respeito dessa programação de Picada Café. Bom, essa programação está na quarta edição, né? Então, quem não gosta de calor, quem prefere um frio, prefere um pouco de natureza. Então, Picada Café consegue oferecer isso. Através das diversas atividades que teremos durante esses seis finais de semana. E que atividades são essas? Que esportes teremos lá, por exemplo, para as pessoas que vão lá para descansar, mas que podem, daqui a pouco, participar de algum evento esportivo? Podem curtir o vôlei de grama, que é uma atividade nova que a gente está fazendo esse ano. Tem o voo livre, que é num novo ponto turístico de Picada Café, que é o Morro do Vento, que fica a oito quilômetros do parque. Teremos as caminhadas, como neste final de semana agora a caminhada noturna. Então, passa em meio à natureza de Picada Café. Temos também a 35ª edição do Caminhos e Trilhas, que é uma outra caminhada durante o dia, onde passa por trilhas, pega no final uma cachoeira para poder se refrescar. Que maravilha! As pessoas, os telespectadores estão notando que é tudo voltado para a natureza, né? Tudo em ambiente aberto. Não tem ambiente fechado, né, secretária? Sim, é tudo em ambiente aberto, é tudo localizado no nosso parque. Então, durante os finais de semana também você encontra shows acústicos aos domingos à tarde. Então, é uma programação bem bacana, bem legal para quem quiser curtir com a família, sentar, tomar um chimarrão, né, alguma coisa desse gênero, pode vir para Picada Café e curtir esse verão. E para o pessoal de Porto Alegre, essa região metropolitana, inclusive, e até para os municípios vizinhos, daqui a pouco a pessoa não precisa ficar dois, três dias, se não tem essa possibilidade, pela proximidade da capital e da região metropolitana, ela pode passar o dia em Picada Café, chega lá de manhã, tem o almoço, tem as atividades, e volta tranquilamente no final da tarde, vai chegar em Porto Alegre, oito, nove da noite, ainda com o dia. Sim, pode aproveitar o dia inteiro, que a gente tem uma bela estrutura lá, onde funcionam as atividades. Então, hoje, Picada Café consegue oferecer esse espaço devido a essa ampla natureza que nós temos. Então, eu acredito que estamos bastante privilegiados em função disso. Quero agradecer a secretária Clary Spindler, secretária de Turismo, Indústria e Comércio de Picada Café. Foi um prazer muito grande recebê-la aqui no TVE Esportes. A TVE está de portas abertas para esse município tão importante do estado do nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigada, obrigada pelo espaço, e deixo o convite, então, para prestigiarem o quarto Picada Café, lazer e diversão para o seu verão, que começou já no dia 23 de janeiro e vai até o dia 28 de fevereiro. E depois de Picada Café, a gente acompanha uma matéria da TV Minas sobre os resultados que a ecoterapia, ecoterapia, oferece junto às crianças especiais. Vale conferir. Simpático e carinhoso. Assim é Guilherme. Ele foi diagnosticado com autismo aos três anos. Desde então, a mãe busca a socialização do filho. E desde que o garoto começou um tratamento por meio da ecoterapia, a vida dele mudou. Ele precisava desenvolver a maior dificuldade dele na época que era a fala. Ele chegou aqui sem falar absolutamente nada. E desde agosto que ele está na ecoterapia, ele vem falando e agora até fazendo frases. Dudu é outro exemplo de superação. Ele teve meningite logo que nasceu. O resultado foi uma paralisia cerebral, deficiência auditiva e motora. Mas guerreiro que é, o garoto de cinco anos vem aos poucos ganhando independência. Ele não andava. Agora já dá os primeiros passos. Questão motora, ele já consegue quase andar. E questão de aprendizado, ele consegue pegar mais as coisas, ele consegue querer mostrar o que ele quer. Já que ele não fala, ele já consegue muitas coisas só de mostrar, só de levar, encaminhar a gente. A ecoterapia é um tratamento terapêutico e educacional que utiliza o cavalo como meio para o desenvolvimento de crianças eficientes. Aqui, elas superam seus limites. Lá fora, elas mostram novas formas de socialização. Retornos positivos de crianças que têm um desenvolvimento, que aparece um desenvolvimento melhorado nesse sentido, em termos de comunicação, em termos da interação, que os pais atribuem a essa intervenção. Então, eles falam como que foi diferente depois da ecoterapia. A ecoterapia envolve uma equipe multidisciplinar. Juntos, os profissionais trabalham a reabilitação das crianças em todos os aspectos físicos e mentais. O cavalo, ele é um agente motivador. E quando você tem motivação em qualquer tipo de atividade, facilita o processo de ensino e aprendizagem. Sheila e Silvia abriram mão das carreiras para se dedicarem integralmente aos filhos. A recompensa? Vê-los ganhando, mesmo que aos poucos, a independência. Eu gostaria que a oportunidade que ele tem, que todos os outros tivessem. Está ajudando, tudo está sendo mais fácil hoje em dia. Então, só inclusão e, graças a Deus quiser, a gente ir melhorando cada vez mais. Muito legal o trabalho e o carinho dos técnicos e o contato das crianças com os animais. Bom, agora vamos conhecer mais de Etienne Medeiros, a primeira nadadora brasileira a conquistar ouro no Mundial. E ela quer fazer história também nos Jogos do Rio de Janeiro. Quando uma nadadora cai na água, geralmente encara dois desafios principais. O primeiro é vencer os adversários e chegar ao pódio. O segundo é bater a própria marca. Mas em alguns casos, como o da nossa entrevistada de hoje, existe um terceiro significado. É o escrever a história da modalidade aqui no país. Etienne Medeiros, bem-vinda ao estádio. Por que eu falei isso? Vou até pegar uma cola aqui. A Etienne foi a primeira brasileira a ganhar uma medalha de ouro em um Mundial de Natação. A primeira a ganhar uma medalha em piscina olímpica. A primeira a quebrar um recorde mundial. E também a primeira a conquistar um ouro nos Jogos Pan-Americanos na Natação Feminina. Etienne, esse tipo de conquista simbólica traz uma satisfação pessoal para você? Com certeza, é muito importante estar representando a Natação Feminina desse jeito. E eu acho que não só para mim, mas para o esporte brasileiro. A mulher está representando um dos lugares mais altos do pódio. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que valeu muito a pena e ainda está valendo. Etienne, dessas conquistas todas que eu enumerei, que você conseguiu, tem alguma que você consideraria mais importante, mais especial? Ah, o Pan-Americano teve um gostinho bem especial. Foi o meu segundo Pan-Americano. Nadei duas provas lá individuais. Nadei revezamento com as meninas. Ganhei quatro medalhas. Eu saí muito feliz de lá, realizada. Minha família estava lá. Então, assim, eu acho que foi um momento muito importante para mim. Assim como o Kazan, logo em seguida, três semanas depois. Então, foi resultado extremamente importante para mim e para a Natação. Além do Pan e do Mundial de Kazan, em 2015, Etienne também brilhou nos Jogos Mundiais Militares da Coreia do Sul, onde conquistou seis medalhas. Ela, inclusive, conversou fardada com a gente porque tinha acabado de receber uma homenagem da Marinha. Esse bom momento que Etienne vem vivendo pode ser explicado em uma palavra. Felicidade. Eu estou muito feliz. Eu acho que esse é um ponto principal para isso. E a confiança sempre tem que ter, né? Eu estou mega, assim, feliz com o meu técnico, com a minha equipe, com a minha família, com o meu namorado. Isso tudo, a gente acha que é só treino, não é só o treino, né? Então, essas pessoas que vêm ao seu redor também têm que te mostrar confiança, têm que mostrar positividade para tu ir em busca de um resultado bastante legal. Hoje, realmente, o meu objetivo é buscar uma vaga olímpica, né? O resultado que eu consegui no Pan-Americano e em Kazan foi muito bom, mas precisa melhorar um pouco se eu quero estar entre as tops mesmo. Em busca de uma final, quem sabe, olímpica, eu acho que a gente tem que estar sempre buscando fazer o melhor, né? Eu acho que a gente está no caminho certo. Etienne já tem índice olímpico em duas provas, nos 50 metros livre e nos 100 costas. Mas isso não garante a ela uma vaga na delegação brasileira. A primeira chance para ela fazer isso é agora em dezembro, quando acontece o Troféu Open. A competição que vai ser disputada em Palhoça, em Santa Catarina, é a primeira seletiva do Brasil Visão dos Jogos. Como é que você está se preparando para esse momento? A parte, digamos, mais importante do ano ficou para o fim? É, também. A gente fala que durante o ano tem várias partes importantes, cada um com o seu brilho, né? E a gente teve o Pan-Americano, teve o Kazan, que eram as principais. Agora está virando a principal, a seletiva. Então, assim, sempre tem um ponto que a gente tem que realmente dosar até quando que aquilo é importante e que não é. Para mim, todas as competições são importantes. Todas eu ponho objetivos, metas. E o Open não vai ser diferente, assim como vai ser uma coisa bem divertida para mim, porque vai ser a minha primeira seletiva olímpica. Eu estou realmente buscando isso agora. Em abril, acontece a segunda seletiva, durante o Troféu Maria Lenk, no Rio. Mas a Etienne não pretende esperar até lá. Eu quero já gastar a ficha, né? E com certeza, próximo ano vai ser o teste-evento das Olimpíadas. Vai ter vários brasileiros nadando bem, se Deus quiser. E eu acho que eu não vou estar por fora disso, né? Eu quero nadar bem as duas. Seria um presente de Natal essa vaga? Com certeza. Não só presente de Natal, como um sonho, né? Mas a gente tem que realmente ir passo a passo. A gente tem a primeira, tem a segunda, que também vários atletas vão estar conseguindo aí o índice. E aí sim, depois do Maria Lenk, do teste-evento, a gente se consagrar dentro, né? Então tem que ter muita calma, muito treinamento físico, mental, junto não só com o meu técnico, mas com a minha equipe, com a minha médica, com a minha psicóloga, com a minha família. E eu acho que isso é isso que importa, né? A gente dá um resultado bacana lá pra frente. Etienne, muito obrigado então por conversar com a gente aqui no estádio. E a gente te deseja toda sorte aí nessa caminhada. Obrigada, eu fico muito feliz de estar aqui. Falando um pouco da minha vida, né? Falando um pouco das emoções que a gente passa em todas as competições. Espero também motivar a galera que está vindo pela aí pela frente. Na volta, conversamos com o Birajara Cardoso e o assunto é sobre o projeto Vila do Campinho. É muito bacana, muito legal, vale a pena esperar pra conferir. A gente já volta. No TVA Esportes, estamos recebendo o Birajara Cardoso. O Birajara Cardoso é presidente do Centro Esportivo Cultural e Assistencial da Vila do Campinho. Vila do Campinho. Birajara Cardoso, boa tarde, prazer tê-lo aqui no TVA Esportes. Boa tarde, Farid, boa tarde aos telespectadores. Ouvintes e telespectadores, né, o Birajara? É verdade. Birajara, fala um pouquinho pra gente da Vila do Campinho, como funciona esse projeto tão sensacional que movimenta tantas crianças, jovens, adolescentes, enfim. Bom, o Centro Esportivo Cultural e Assistencial da Vila do Campinho atende diariamente cerca de 130 crianças e adolescentes do entorno da região cruzeiro, com atividades educacionais, assistenciais e principalmente esportivas, justamente pra afastar o jovem da criminalidade e da onda de violência que atinge não só o Brasil, mas principalmente a nossa região cruzeiro. Pois é, mas as pessoas muitas vezes pensam que a violência, você falou bem, que atinge o Brasil e não só a cruzeiro, porque as pessoas acham ah, cruzeiro tem violência. Sim, a cruzeiro tem violência, mas a Cidade Baixa tem violência. Moinhos de Vento tem violência. Os bairros chamados nobres têm violência. Eu acho uma bobagem essa história de bairro nobre. Pra mim, todos os bairros são nobres. E eu acho que esse papel que você desenvolve lá na cruzeiro é fundamental, né, o Birajara? Exatamente, até pra mostrar também que na cruzeiro e em outras periferias também não existe só violência, mas isso também é coisa ruim, Farid. Existem coisas boas, tem talentos não só no futebol, como tem compositores, dançarinos, artistas plásticos e várias outras talentos que estão lá dentro, que saem da comunidade e estão fazendo sucesso por aí fora também. São 120, né? Hoje são 130. 130. No turno da manhã e no turno da tarde? Turno inverso à escola. O primordial é ter que estar estudando e frequentando a escola. A obrigatoriedade de estar estudando. A obrigatoriedade. Inclusive, nós temos uma parceria bem legal com a escola estadual de primeiro grau, o professor Afonso Guerreiro Lima, que é da região também, onde os professores participam e estão sempre nos ajudando nas atividades lá da instituição. E os pais participam também? Com certeza, os pais participam, tem reuniões mensalmente com os pais pra mostrar o que está sendo feito e o que está sendo passado para os seus filhos. E essa gurizada bonita que está aqui no estúdio conosco, que está acompanhando o Birajara, que está acompanhando o TVA Esportes ao vivo aqui conosco, É, está abanando. Abana, pode abanar, gente. É, sim. Abanar. Ter boas notas também é importante. É importante, é importante. Hoje a Gabriela já passou para o ensino médio, né? Com 15 anos já está no ensino médio, saindo da comunidade para o ensino médio. Também é importante falar e deixar bem claro que meninos e meninas que passaram pela Vila do Campinho também, hoje nós temos uma que é um exemplo para nós, que é a Sabrina Aguirre, que hoje está fazendo faculdade de pedagogia também. Que maravilha, né? Isso é o maior prêmio que pode ter para vocês, né? E que atividades são desenvolvidas lá, o Birajara? Bom, nós temos o futebol, que é o carro-chefe, tanto masculino como feminino. Até porque é o campinho, né? Atividade de informática também, dança, artesanato e capoeira. Tu estávamos me falando durante o intervalo que cinco vocês já revelaram para o Internacional? Isso, hoje nós temos cinco no Internacional e três no Grêmio, né? Ah, tem cinco no Inter e três no Grêmio? Cinco no Inter. Oito meninos. Oito meninos. Sem categoria, o Birajara? Estão na escolinha, a maioria não chega aos 14 anos, mas tem entre 12 e 13 anos. 12 e 13 anos. Não, mas já tem o sub-12, sub-13, sub-14, né? Exatamente. Hoje já tem o sub-10. Em seguida eles vão criar o sub-fralda. É verdade. Está na barriga da mãe e já está sendo projetado como jogador. E são bons jogadores? São, são bons jogadores, têm talentos. E quem dá as aulas lá? Quem ministra as aulas lá? Quem participa? Na verdade, quem começou fui eu, né? É que hoje eu estou um pouco... Eu estou um mentor, né? Isso, eu sou um mentor, mas hoje nós temos educadores sociais que trabalham junto com a gente, que é o Fernando Araújo, a Gisele Abreu e a Silvia Santos. Esse pessoal tem que destacar porque é um pessoal abnegado, né? Com certeza, o pessoal que está lá das oito da manhã às seis da tarde, batalhando e trabalhando de segunda a sexta, com a gurizada. Certo. Uma outra questão, quais são as... Uma questão que eu quero colocar, Ti, e eu acho que os nossos telespectadores em casa, nesse momento, se perguntam, quais as principais dificuldades que vocês encontram para manter o projeto Vila do Campinho? As principais dificuldades que a gente tem é questão do material, material, justamente material de trabalho, né? Como material esportivo, alimentação e... Vocês oferecem lanche para as crianças? Oferecemos não só o lanche, como o almoço também, né? Ah, tem almoço e o lanche? A Tia Ângela e a Rita que estão assistindo nesse momento. Deixa eu te perguntar, Uberajara, quem quiser colaborar, e eu acho que a... Porque as pessoas costumam colaborar muito. O Gaúcho, ele talvez seja o povo mais prestativo e solidário que tem no Brasil. Mas, muitas vezes, colaboram com as mesmas instituições. É verdade. E esse teu projeto é um projeto extraordinário, um projeto sensacional. Quem quiser colaborar, faz como para colaborar? Quem quiser colaborar, além de conhecer, que fica na rua Banco Inglês, no acesso C, no número 46 do Morro Santa Tereza, pode também ligar para o telefone 3217-1955. Repete devagar. O telefone é 3217-1955. Muito bom. Uberajara Cardoso, um abnegado, presidente do Centro Esportivo Cultural e Assistencial, Vila do Campinho. Muito obrigado pela participação aqui no TV Esportes. Conta conosco do TV Esportes. Tem aqui uma parceria forte e sempre que precisar, dá um grito que a gente coloca à disposição. Eu que fico extremamente agradecido e luzlonjado de poder participar do programa e mostrar para a região que a região cruzeiro tem coisas boas que têm que ser valorizadas. Muito obrigado. E vamos até o norte do Brasil para saber como está se preparando Giovanna Caxias. Ela que disputa no mês que vem o Pan Kids de Jiu-Jitsu nos Estados Unidos. Confira. Tetracampeã mundial, brasileira e amazonense. Bicampeã pan-americana e bíssula americana e mais de 100 troféus e medalhas. A estudante lutadora de Jiu-Jitsu Giovanna Caxias coleciona títulos desde que começou a treinar aos 7 anos. Meu pai não deixava no começo. Ele achava que era atleta de homem e que também eu podia me machucar. Ele estava mais preocupado que eu pudesse me machucar. Teve um dia que ele chegou mais cedo do trabalho e me pegou lá fazendo Jiu-Jitsu e acabou gostando. Viu que eu estava feliz fazendo aquilo. comprou o meu primeiro kimono e assim foi até hoje e eu não consegui mais machucar. Giovanna participa no dia 14 do mês que vem do Pan Kids de Jiu-Jitsu na Califórnia, nos Estados Unidos. O evento é considerado pelos especialistas uma espécie de vestibular para jovens lutadores. Eu não tenho descrição para dizer o quanto eu estou feliz por ela. Ela também está muito feliz. Escolheu o caminho do Jiu-Jitsu. Eu, na verdade, não queria que fosse assim, mas ela escolheu. E eu pensei, porra, já que ela quer isso, eu vou ajudá-la, então, a seguir o sonho dela. Então, ela está correndo atrás do sonho dela e eu, mais do que nunca, estou aí para apoiá-la. E por conta dessa disputa, Giovanna deixou de lado as férias e vem trabalhando pesado à tarde e à noite. Para a jovem lutadora amazonense, essa competição é mais do que uma grande viagem, um grande desafio. É um sonho. Eu estou treinando, estou fazendo o que eu gosto e eu vou chegar lá, vou dar o meu melhor e qualquer pessoa que for, ou qualquer adversário que for, vou tentar dar o meu melhor para ganhar e trazer essa maravilha. Beleza! Força, Giovanna! Já ouviu falar em quiropraxia? A matéria é da TV Caxias, nossa parceira na Serra. Sabe aquela dorzinha bem chata nas costas que surge por sentar sem postura, por dormir de mau jeito ou aparentemente sem motivo algum? Pois ela pode ser resolvida e é bem rápido. Leva normalmente de 5 a 10 minutos em uma maca como essa. Por que é tão importante que a coluna esteja saudável? Ela tem mais de 100 articulações então do quadril até a cabeça e entre cada vértebra a gente tem uma raiz nervosa de cada lado, um par então entre cada vértebra e essas raízes elas estão levando a comunicação do cérebro para o corpo. Por exemplo, aqui na altura de T4, T5 sai a raiz que vai para o estômago. Então, às vezes a gente não tem uma dor na coluna, mas se a gente tem uma subluxação, uma interferência naquele comando elétrico, algum órgão pode funcionar abaixo do ideal ou alguma região do corpo, um músculo, às vezes a gente tem algumas dificuldades de movimentos, enfim, todo esse sistema de comandos ele pode funcionar ao 80, 90%, mas não ao 100%. Yohan faz quiropraxia desde o dia de seu nascimento. Para a mãe do menino que tem um ano e três meses, isso fez toda a diferença no desenvolvimento dele. Mas ao longo dos meses que ele foi atendido, então, pela quiroprata, ele dava para ver assim o desenvolvimento dele sendo influenciado também positivamente pelos ajustes, né? Tanto que quando ele começou a engatinhar, agora que ele está começando a caminhar também, ele dá para ver que ele vai bem, bem, bem firmezinho assim, sabe? Que tem sido positivo a quiropraxia no desenvolvimento dele. Cassiana também foi ajustada durante toda a sua gravidez. Foi uma preparação, né, do corpo para o parto normal que era o que eu gostaria de realizar, assim. E não há idade para iniciar o tratamento. Desde o bebezinho, lá quando ele recém nasceu, melhor o quanto antes ser verificado, até o último dia de vida, né? Todas as pessoas, elas vão ter resposta e melhora, porque o organismo vai estar trabalhando melhor, né? Ele vai ter mais condições de trabalhar. Então, é para todo mundo. O atendimento é bem rápido, dura de 5 a 10 minutos. O profissional verifica se o paciente precisa de algum ajuste e o faz, se necessário. Maria Helena, por exemplo, faz sessões de quiropraxia há seis meses e já tem intensificado as consultas. Notei que eu era muito rígida devido a uma cirurgia que eu fiz há 16 anos atrás. Eu tive um melanoma maligno, então, por muito tempo, eu fiquei acamada e por muito tempo eu também não pude praticar nenhum tipo de esporte, nenhum exercício físico, né? E o que eu notei que melhorou muito os meus movimentos, né? Deixei de estar menos rígida. Também eu estou passando pelo meu período hormonal, né? Da menopausa e eu senti que os meus calorões calorões quase não existem. É uma coisa muito evidente, né? De acordo com a quiropraxista, a maioria das pessoas que procuram o tratamento já está com a saúde prejudicada e com dor intensa na coluna. No entanto, segundo ela, qualquer pessoa pode buscar ajuda antes de ter problemas nas costas. Infelizmente, é pela dor. Esse é o primeiro, né? Quando as pessoas estão só com muita queixa, com uma queixa que já está afetando toda a qualidade de vida delas e o dia delas, o trabalho delas ou a vida com família, com filhos, né? Não consegue brincar com os filhos ou, enfim, já não consegue mais se comunicar nem com os colegas de trabalho porque está muito nervoso por causa da dor. Geralmente, as pessoas vêm por causa disso. Mas, novamente, intensificando, é importante que não deixe os sintomas chegar. Não deixe o teu corpo estar gritando por ajuda. Vem, verifica, vê o que está acontecendo e aí a gente pode ver tudo o que a gente pode fazer para melhorar e aumentar o potencial de vida dessa pessoa. Daiane conta que começou o tratamento com a quiropraxia aos 14 anos por causa de uma escoliose. No entanto, quando melhorou, parou por 10 anos. Realmente estava precisando desses ajustes para eu ter qualidade de vida. Eu não estava conseguindo dormir bem, eu não estava conseguindo executar as minhas tarefas e eu senti muita necessidade desses ajustes novamente. E isso é o mais surpreendente. Descobrir que a quiropraxia, que aparentemente trataria apenas a coluna, é capaz de resolver e auxiliar em diversos outros problemas de saúde. Bom, passou rápido. Por hoje era isso. Ah, antes, um último recado. hoje e amanhã, Tramandaí recebe o Passaporte para a Saúde. Os veranistas terão acesso a exames de glicose, verificar pressão, percentual de gordura, acuidade visual, tudo isso e mais ainda na promoção do Verão Sesc. A gente espera que vocês tenham curtido e curtam muito este final de semana. Até sábado que vem, tá legal? Tchau! Tchau! Tchau!